Lavagem de dinheiro nas obras da Ferrovia Norte-Sul leva duas pessoas para a cadeia em Goiânia. Foram presos o filho do ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves Juquinha, e o advogado da família Neves. A repórter Liliane Bueno tem os detalhes da operação De Volta aos Trilhos. A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato. Investiga crimes de lavagem de dinheiro e recebimento de propina nas obras da Ferrovia Norte-Sul. Batizada como De Volta aos Trilhos, os principais alvos são José Francisco das Neves, Juquinha das Neves e o filho dele, Jader Ferreira das Neves, suspeitos de continuarem lavando dinheiro vindo de propina, mesmo depois de condenados no início desse ano por formação de quadrilha e por lavarem cerca de 20 milhões de reais. O ex-presidente da Valec foi condenado a 10 anos de prisão e o filho a 7 em fevereiro desse ano. Na mira também está o advogado da família Leandro de Melo Ribeiro, suspeito de ser laranja dos clientes e ajudar a ocultar o patrimônio. A justiça determinou a prisão preventiva de Jader e de Leandro, além do cumprimento de quatro mandados de condução coercitiva. Do pai de Leandro, que também é advogado e sócio do filho, de dois suspeitos, já auxiliar no esquema de lavagem de dinheiro, e de José Francisco das Neves, que teve o pedido de prisão preventiva indeferido. Para a justiça, não há provas suficientes de que Juquinha das Neves continue praticando os crimes. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, incluindo imóveis aqui em Goiás e no Mato Grosso, terras no Pará, duas aeronaves e uma nota promissória no valor de 750 mil reais. Entre os bens sequestrados pela justiça, está um apartamento neste prédio no Jardim Goiás. A estimativa é de que quase 4 milhões e meio de reais de propina tenham sido lavados só com os bens apreendidos. A operação foi realizada pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, em Goiás, e pela Polícia Federal, aqui em Goiás e no Mato Grosso. Hoje de manhã, Juquinha das Neves esteve na sede da Polícia Federal, mas disse estar tranquilo em relação às investigações. Eu tenho todos os bens declarados em imposto de renda, não existe uma prova sequer. Nunca cometi um ato ilícito na minha vida. A ferrovia está pronta, respondi tudo, correto?